Olá, Rua Divina aqui para mais um episódio do canal Mentes Milenárias, com todas as novidades do mundo de cripto. Já estou em Portugal, primeiro vídeo, mas tenho tudo de pernas para o ar. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, eu tenho vivido nos últimos anos no Brasil e hoje cheguei a Portugal. Então, tenho tudo nas malas, não tenho microfone de lapela, tenho tudo de pantanas, não consegui encontrar o microfone. Espero que não tenha deixado, não. No Brasil, senão tenho que comprar um e por isso estou usando o microfone do meu computador. Espero que corra tudo bem. Bom, mas isso, vamos lá às novidades cripto em primeiro lugar. Espero que a luz também esteja boa o suficiente. Então, o que é que nós temos? Acabei agora mesmo de ver que o Fed não aumentou os juros, tá? Não sei mais detalhes. Eu tinha que gravar já o vídeo. Amanhã logo irei partilhar mais conclusões e relações da reunião do Fed lá nos Estados Unidos. Mas eles não aumentaram os juros, tal como era esperado. E se nós virmos aqui neste gráfico, podemos ver exatamente isto. Isto é o que é esperado pelo Fed. Ou seja, inclusive, aumentar um pouco dos juros neste último trimestre, mas depois ir baixando gradualmente até setembro de 2025. Baixando de 5,33 para 4%. Claro que isto aqui não está exatamente como eles vão baixando os juros, mas é basicamente isso. Tirei isto do Twitter. E então, são muito boas notícias. Porque se mantiver aquilo que é esperado, é muito bom para os nossos investimentos. E eu acho que nós vamos ter um último trimestre deste ano que vai ser muito positivo. Estatisticamente, depois eu vou-vos mostrar o porquê que eu acho. Sempre que nós temos um mês de setembro até bem positivo, o último trimestre também é super positivo. Ok? Não consegui juntar estes estados aqui. Não tive tempo. Mas era importante que é a parte dos juros do Fed. Seja como for, vamos lá falar sobre o Bitcoin e os 250 mil dólares de Bitcoin que nós podemos ter muito em breve. Foi o título deste vídeo. Certo? Então, se você está a ver aqui, nesta imagem, ao lado, vejam só a quantidade de instituições que querem colocar os seus dedos no Bitcoin. Começando com o BlackRock, depois Vanguard, a Fidelity, State Street, Morgan Stanley, JP Morgan, Golden Sachs, Credit Agrico de França, Allianz e por aqui vai. Todos estes, todos estes têm um trilhão de dólares ou mais de bens. Vejam, nem está aqui a maior parte daqueles que vão ter os ETFs. Vão gerenciar os ETFs. Este é o pessoal que tem dinheiro e vai aplicar o dinheiro deles nos ETFs. É muito dinheiro. Não sei se você tem consciência. Eu não consigo ter consciência de quão isso vai impactar, de tal forma, o Bitcoin a médio prazo. A curto prazo, não podemos esperar que vai ter um boom imediato, porque estes serviços e estes investimentos levam tempo para se concretizar. É uma venda de uma ideia, de um conceito e, por isso, os vendedores da BlackRock, da Vanguard e destas empresas que têm os ETFs, vão ter que fazer a venda tal como o cara que vende doces na praia. Então, ah, eles vão ter que contactar os clientes, vão ter que vender a ideia, vão ter que discutir, falar sobre o que é que se pode esperar a nível de lucros, a nível de previsibilidade, da rentabilidade desses ETFs, e depois as pessoas têm que alocar esses fundos, têm que pegar nesses fundos, passar para eles, etc., investimentos. Então, isso leva um ano, mas num ano, tal como eu tenho de esperar, final de 2024, com certeza, até mais, e eu já mostrei aqui por cá dados estatísticos, que o Bitcoin vai passar os 250 mil dólares. Acho que vai ser bem mais. Na verdade, a Ark Invest, a que é teu útil, diz que vai chegar a um milhão de dólares até 2030. Ainda não dá uma data. Mas eu até tenho medo porque, imaginem que não há um ciclo de baixa de bear marketing de 2025. Eu, pessoalmente, iria ser apanhado descalço, porque estou a contar de vender parte das minhas alocações nessa altura, para depois comprar na baixa. Mas com este dinheiro todo a entrar, fica difícil. E todo o mundo concorda com isto. Temos aqui o Bitcoin Magazine dizendo que o BlackRock, Bitcoin ETF, irá trazer novo dinheiro, tal como estava falando, para o mercado de cripto. Inclusive, Mark Yusko, não sei se conhecem, mas podem preocupar na internet, ele tem muita experiência, tem também fundos de investimento. Ele diz que está à espera de um topo parabólico para o preço do Bitcoin, porque está esperando pelo menos 300 bilhões após o advento do ETF. Então, 300 bilhões. O que é que são 300 bilhões? Não é muito dinheiro comparado com todo este dinheiro aqui. Porque se nós pensarmos em percentual, não sei se consigo puxar aqui a minha máquina de calcular, porque é assim meio do meu computador de streaming, mas agora por acaso veio. Porque é assim, aqui vamos pensar que temos 30 trilhões, isto são milhões, 30 trilhões, vezes 1%, vezes 0,01%, então temos 300 bilhões. Então, o que ele está falando, o que o Mark Yusko está falando, se ele está falando em 300 bilhões, é exatamente isto que eu estava dizendo. Acertemos 30 trilhões, alocação de 1%, dá 300 bilhões. Se eu não estou aqui, se eu não me engano, nos números. É, 300 bilhões. Então, é isso. 300 bilhões vai com certeza fazer passar o Bitcoin acima dos 250 mil dólares. Eu não sei para você, mas eu ficava muito feliz que o Bitcoin batesse os 250 mil dólares, sinceramente. Seria incrível, para todos nós, tenho certeza. Já agora, por favor, não se esqueça, dê-me um joinha, agradeço imenso o vosso apoio, o canal tem sido inacreditavelmente apoiado, comentários, considero subscrever, porque eu todos os dias acho, agora é 21 horas de Lisboa, que é onde eu estou, ai meu Deus, 17 horas de Portugal, 17 horas de Brasília, eu coloco aqui um vídeo. 17 horas de Brasília, 21 horas de Portugal, eu coloco aqui um vídeo. Ok? E considera-se entrar no nosso grupo do Telegram, que tem este jet lag e de não dormir a noite toda, faz a minha cabeça andar à volta. Mas considera-se entrar no nosso canal, no nosso grupo do Telegram, qualquer pessoa pode comentar, participar, colocar perguntas, responder, etc. Desde não faça spam, é bem aceito e temos uma comunidade bem unida. Ok? Continuando, então, o que nós temos aqui é a consequência do spot ETF de ouro, tá? Foi o que aconteceu aqui, o ouro andava assim, nesta forma, praticamente flat, plano, e quando houve o spot ETF de ouro, pouco, foi parabólico, estou a ver, nem faço a mínima ideia, mas qual é o nível de percentual do que o ouro teve, a seguir à máxima dele, mas foi isto. Então, e pronto, e podemos considerar, eu vou-vos dizer, até o ouro tem descido de valor, até tenho um gráfico ali, tem descido, mas com o spot ETF de subiu, tá? E o que é que vai fazer com que o ano, com o ano temos tanta coisa, que vai fazer com que o Bitcoin suba, que são ano de eleições dos Estados Unidos. O halving, os spots ETFs, são coisas inacreditáveis, muito boas para um ciclo de bull market. Eu fui buscar isto, que é a grande diferença entre o ouro e o Bitcoin, tá? Porque ambos são reservas de valor, mas há uma diferença do ouro. O ouro não é limitado. Ele é limitado a nível planetário, tudo bem, mas eles podem sempre chegar à Terra e pegar mais, à medida que o valor do ouro vai aumentando, eles podem minerar. E é exatamente isso que eu queria mostrar aqui. Nunca vi ninguém mostrar isso. Então, fui investigar e encontrei este gráfico. Este gráfico tem duas coisas. Tem o valor, o total de prata. O total de prata está azul, é esta coisa azul, que é o que já foi minerado do total de prata. E a linha preta é o total de ouro, tá? Então, como podem ver, desde 1900, o ouro, eu agora não sei qual é que representa o ouro. Se é do lado esquerdo, se é do lado direito, mas vamos imaginar só aqui da parte do lado direito que fica mais fácil de fazer conta. Estava aqui em 5 mil, mais ou menos, e agora está em 25 mil. Mais de 25 mil. Está em 26 mil, vá. Então, é 5 e 5,25, mais de 5 vezes. Hoje, há 5 vezes mais ouro do que havia no início do século passado. Então, e este só está até 2017, ok? Então, como podem ver, o ouro. E há aqui qualquer coisa que também não... Porque eles dizem que a quantidade de ouro for minerado, tá? Mas como é que isto baixa? Isto é que eu não estou a entender, tá? Mas pronto. Agora isto não me fez sentido, porque só pode subir, não é? O ouro só pode subir, não pode descer, não sei o que mandem para fora do planeta Terra. Agora esta... Esta... Não entendi. Isto é como chamou a atenção. Bom, seja como for, eu depois vou analisar isto melhor. Aqui nesta altura, foi quando foi lançado o Spot ETF. Vão a ver, apesar de tudo subiu, mas reparem-me o que é que aconteceu. Mineraram imenso. Imenso, reparem. Foi 40%. Eles mineraram de 20 para 25 mil em poucos anos. Estão a ver, enquanto teve aqui muito plano estes anos. Depois foi subindo gradualmente, mas aqui foi subindo imenso. E por essa razão é que o preço do ouro caiu 80% nos últimos 44 anos. Porque nos últimos 44 anos, se nós voltarmos atrás, 44 anos é na década de 70 para aqui, foi quando começou a ser muito minerado. E inflação faz isso. Ao mesmo tempo, o nosso Bitcoin, a inflação, o que acontece? Passa para metade a cada 4 anos. É inacreditável. Agora vai passar para metade para um ano. Então essa é a grande diferença. Por isso, comparando com um bem que foi muito inflacionado, o Bitcoin vai ser, inacreditávelmente, vai ter uma performance muito, muito melhor. Muito mais dinheiro vai entrar. Era isto que eu queria partilhar com vocês, porque eu acho que é espetacular. Ao mesmo tempo, a desvalorização do dinheiro está aumentando a um ritmo incrível. Eu ontem falei sobre os 33 trilhões de dólares de dívida do governo dos Estados Unidos e isso passa-se em todos os governos. Nem sei para onde é que esse dinheiro vai. Se eles devem, devem dever a alguém. Não é? Não sei quem será. Olha, a mim não é. A mim não é. Mas, continuando, isto é o que está previsto nos Estados Unidos para eles imprimirem. Está aqui. Isto é a quantidade de dinheiro que vai aos trilhões aqui. Aqui em 43, no ano de 2043, já vai nos 83 trilhões. No ano de 2033, que é daqui a 10 anos, 41 trilhões. E não vai parar. Não vai parar. Então, isto é... E o que é que isto faz? Faz com que o seu dinheiro vala menos. Faz com que as pessoas que não investam, cada vez vão ser mais pobres. Na verdade, estatisticamente, analisando, nos últimos 100 anos, se você não está ganhando 14% mais ao ano, você não acompanha a inflação e você vai estar se afogando, não vai conseguir comprar a comida que gostava de comprar e que comprava anteriormente, não vai conseguir comprar as casas, não vai conseguir comprar nada. Os preços aqui, pelo que o Tiago e os meus pais estiveram falando, está tudo doido, pá. Tudo doido. Eu estive fora um par de anos, sei que não vinha cá e está completamente... Pronto, eu não sei como é que vocês conseguem acompanhar isto aqui na Europa, porque isto está terrível. E a solução... Qual é a solução, amigos? Eu sei que você sabe qual é a solução. É Bitcoin. É Bitcoin, altcoins... Bom, investir em coisas seguras, cuidado com os scams, cuidado com as promessas de dinheiro fácil, cuidado com as promessas de tokens que vão para 100 vezes, 1000 vezes, etc. E eu quero falar sobre aqui algumas coisas, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o canal do BitBoy, que é um canal com 1.5 milhões de subscritores e houve lá um problema entre ele e os sócios, etc. Não vou entrar aqui em detalhes sobre quem tem razão ou não, mas o que é certo é que eles colocaram ele de lado, diziam que, pronto, a nível pessoal ele não estava a tratar-se bem. E o cara está na cripto desde 2014 ou 2013, não sei. E o que é que aconteceu? Ele agora não teve dinheiro, teve que fazer um vídeo no YouTube, num canal novo, porque ele foi afastado do canal dele, a dizer que não tinha dinheiro. E isso mostra que, muitas vezes, as pessoas seguem influenciadores que acham que são bons a escolher investimentos, etc. Mas começa por nós, tá? Começa por nós. Porque, é assim, é mais... Se eles dizem, ah, você vai ganhar 100 vezes com esta moeda, porquê é que eles não ganharam? Porquê é que alguém que está um mês afastado do seu canal do YouTube, agora não tem dinheiro? Estão a perceber? Então, é muito complicado quando as pessoas não sabem gerenciar o dinheiro. É muito complicado quando as pessoas não sabem investir o seu dinheiro. Porque se essas pessoas soubessem investir o dinheiro, não estavam sem dinheiro. Estão a entender? Então, é por isso que eu digo que sempre a primeira coisa mais importante nos nossos investimentos é preservar o nosso capital para depois poder multiplicar. Esses caras têm arriscado muito ou também gastam muito, com certeza. Mas, se eles soubessem aplicar o dinheiro como deve ser, eles teriam pelo menos um aumento do seu capital 10 vezes a cada ciclo. Metem 10 vezes e eu consegui mais do que isso no último ciclo. Depois também fui roubado metade do meu património e ficou na Celsius. Vamos lá ver, eles agora estão recuperando. Mas mesmo assim fica positivo, mesmo perdendo metade do meu capital, eu ganhei dinheiro porque a outra metade multiplicou-se, não é? Porque 10 vezes dá sempre para ganhar. Esse é sempre o meu objetivo. Mas eu invisto em tokens mais seguros. Não vou parar aquele token, não vou perseguir tokens, não vou investir em coisas que eu não conheça bem, não analiso bem e não vou só seguir a opinião de algum vídeo do YouTube. E falo para mim também, você tem que fazer as suas próprias diligências, analisar bem onde é que você coloca o seu dinheiro duro de ganhar. Se você está no meu canal do Telegram, sabe qual é a minha opinião sobre isso, quais são os tokens em que eu invisto e como é que estou focado, de forma a ter um ganho de 10 vezes. Tudo o que eu investir até o final deste ano, esse é o meu objetivo, é ganhar 10 vezes. 10 vezes nos 2 anos seguintes. Então é para isso que nós estamos aqui. Manter o nosso capital e multiplicar o nosso dinheiro. Mais, também queria mostrar aqui, e desculpe entrar em inglês, a liquidez está de volta, ok? Eu consegui isto aqui do canal do Invest Answers. E o que é muito bullish, o que é que quer dizer? Quer dizer que há muito dinheiro, começa a entrar muito dinheiro para a cripto, tá? Tivemos aqui uma fase muito má, ok? Está aqui, vermelho. Mas sempre que começa na fase verde, quer dizer que o Bitcoin começa a subir. E reparem que agora, é sempre, está sempre na fase verde, o Bitcoin sobe. Aqui eu, teve vermelho, mas ainda subiu, foi pouco tempo, não é? Mas da resto, agora estamos numa fase em que a liquidez está, e por isso é muito provável que este trimestre, este último trimestre do ano, vá ser muito bom. E por isso, meus amigos, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Amanhã há outro vídeo. Não se esqueçam de dar um joinha aí, esmagar o botão de curtir, subscrever o canal para mais vídeos. Amanhã às 17 horas de Brasília, 21 horas de Portugal, cá estarei para mais um vídeo. Espero que já, mais acordado e mais, e já começar aqui a ter as minhas coisas mais organizadas, com microfone e tudo, tá? Até lá, tenham resto de dia. Fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.